E aí família? Bom gente, eu ia falar tudo verde, mas não tem como né, acho que não tá verde pra ninguém. Na verdade eu fico aqui pensando, né, o jogo acabando e eu pensando, o que eu vou falar hoje? Eu não sei mais o que dizer, não sei mais o que falar, o que argumentar, o que pedir, o que implorar. Sabe quando chega um momento que você fica tão fadigada, que dá vontade de nem ligar a câmera pra gravar? Eu juro que eu já pensei um milhão de vezes em não fazer um pós-jogo, porque eu não sei, nada do que eu falo não adianta. Às vezes eu falo uma coisa e também sou interpretada, né, de outra forma. Enfim, vamos conversar aí sobre essa partida entre Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras perdeu mais uma vez a quarta derrota consecutiva, né, isso assusta né gente. Eu queria pedir mesmo o apoio de vocês aqui com o like, se inscrevendo no canal se vocês não forem inscritos ainda, ativando também o sininho de notificação aí, pra não perder nada, nenhum vídeo novo do canal. Vamos lá, vamos falar sobre essa partida desastrosa, mais uma na verdade, né, hoje no comando do Andrei, com a demissão do Luxemburgo. Eu volto a repetir, e vou repetir em alto e bom tom pra vocês entenderem. O problema do Palmeiras não era só técnico e eu falei isso um milhão de vezes. Inclusive todas as vezes que eu pedi a cabeça do Luxemburgo nesse canal, eu falei, vai demitir o Luxemburgo e mais quantos? Quantos do elenco que vai no caminhãozinho junto com o Luxemburgo, né, eu falei isso gente. Muitas e muitas vezes tá provado mais uma vez aí que o time do Palmeiras é um time sem alma, um time sem vontade, um time sem tesão. Eles não tem tesão por jogar bola, eles não jogam bola pelo que eles ganham, muito menos pela camisa, né, se nem pelo que eles ganham, imagina pela camisa. Então um time que dá, gente, não dá vontade de assistir o jogo do Palmeiras, não dá, é gritante, sabe, dá vontade de desligar a televisão, de fazer outra coisa, de sair, de passear. E eu não via uma falta de vontade do Palmeiras assim, gente, desde 2014. E olha que em 2014 a gente tinha um time limitadíssimo. Não que esse elenco do Palmeiras também não fosse limitado, mas tem jogadores ali que podem mais, tecnicamente, tem jogadores ali, gente, que pode render muito, muito mais, sabe, e eles não demonstram vontade. A gente não tomou mais gols aqui no primeiro tempo, porque foram duas defesaças do Everton, inclusive aos 9 minutos quase já saiu um gol do Fortaleza, que teve a defesa do Everton, e depois também aos 26 minutos que saiu, né, quase saiu outro gol, que saiu na cara ali, o Everton conseguiu tirar a bola. E ali o Palmeiras acho que teve um chute, acho que foi o Veiga que tentou alguma coisa, se eu não me engano. Foi basicamente isso o primeiro tempo, porque não teve, assim, um lance, né, que tivesse assustado o goleiro do Fortaleza. Foi depois do gol do Fortaleza, né, e depois dos 41 minutos também o segundo gol, foi um gol pertinho do outro. E pra mim, duas falhas também do Mike, pra mim principalmente do Mike, nos dois gols que o Palmeiras tomou do Fortaleza. O segundo gol, gente, eu quero falar sobre isso, foi, o gol saiu de uma jogada ali, praticamente no meio de campo, né, que o Patrick de Paula perdeu a bola, e é nítido o quanto a má vontade dos jogadores do Palmeiras, que já estão aqui há anos, contaminou o elenco todo, até os meninos da base. Porque o Patrick de Paula perdeu a bola e ele simplesmente cagou. Saiu andando, né, não acompanhou a jogada, e um volante jamais pode fazer isso, gente. Ele perdeu a bola, beleza, ele levanta, ou ele vai atrás, ele tenta, porque ele é um jogador novo, ele corre, né, o Patrick de Paula tem velocidade, e ele não fez isso hoje, não acompanhou. E aí o Mike foi desastroso, o pior, o pior ali, eu não sei, ele queria fazer um gol que ele não conseguiria fazer se fosse a favor do Palmeiras, né. Chutou a bola na trave aí, no rebote, o jogador do Fortaleza fez o gol. E, gente, eu fico me perguntando, quando eu vi o Mike, né, chutando a bola em direção ao gol, que bateu na trave, eu fiquei me perguntando aqui, falei, mas é jogador profissional? Parece Várzea, sei lá, parece que eu tô vendo aqui o time da cidade onde eu moro jogando, normalmente jogadores que jogam aqui, né, que jogam no Amador, sei lá, gente, que faz esse tipo de jogada, que faz esse tipo de cagada, na verdade, né. É, o Mike não marca ninguém, e quando eu falei aqui, e várias e várias vezes que eu falei que o Palmeiras tava atrás de um lateral direito, que a gente precisava dessa posição, vocês me xingaram. Imagina, Cassia, por que o Palmeiras vai gastar com um lateral direito? Imagina, o Palmeiras tem fulano, ciclano, né, o Palmeiras tem o Mike, o Palmeiras pode improvisar o Gabriel Menino, o Palmeiras tem o Marcos Rocha, aí o Marcos Rocha machucado, agora o Mike não vale de nada, e a gente fica improvisando um volante ali na lateral direita, que tá, tudo bem, não reclama, porque o Gabriel Menino acaba saindo bem, mas a gente precisa dessa posição, na verdade, a gente precisa de uma reformulação, gente, no elenco todo. Você percebe um certo, uma certa dificuldade do Palmeiras, quando você vê que ali aos 47 minutos, o Gomes, né, nervoso, você vê que o time do Palmeiras também tá afetado psicologicamente, o Gomes saiu xingando, ele ficou revoltado ali, num lance que não precisava de tanto, porque nós já estamos com falta de zagueiros, improvisando lá, com certeza agora o Felipe Melo vai voltar e vai ter que ir pra zaga novamente, então, numa posição ali que a gente já tá necessitando de jogador, agora o Gomes vai ficar fora, que pra mim é um dos poucos jogadores dentro do Palmeiras, né, que valeu a pena o investimento, que é ele, o Everton, que são os únicos jogadores do Palmeiras que eu falo pra vocês, gente, que eu deixaria nesse elenco, do resto daria, assim, tirando os meninos da base, tô falando de jogadores já antigos, do resto dá pra fazer um bom caminho ali, né, pra mandar pro olho da rua. A gente foi pro segundo tempo, ele já entrou com algumas substituições, o Wesley no lugar do Mike, o William no lugar do Patrick de Paula, tudo bem que o Patrick de Paula fez essa cagada, mas é o segundo jogo aí que ele sai no intervalo, né, eu achei que teriam outros jogadores que poderiam ter saído, no caso o Lucas Lima, o Zé Rafael, que parece que não entraram, a gente tava jogando com dois jogadores a menos, não entraram pra partida, sei lá, o que tava esperando, e depois também ele entrou com o Danilo, e tirou o Veiga, e ele colocou o Verão também, e tirou o Luiz Adriano. O Wesley que entrou no segundo tempo, que foi o único que tentou alguma coisa, que eu confesso pra vocês que eu não compreendo o porquê que o Wesley ficou fora esses dois jogos, porquê que ele perdeu a vaga de titular, gente, tem coisas que não tem explicação, qual foi o jogo que o Wesley fez de tão ruim assim, que ele perdeu a titularidade, que ele vinha bem, é um jogador que tem velocidade, é o único que tenta, ou ele tentou uma jogada ali sozinho, você vê ele se matando sozinho, passando por um, por dois, chutando, tentando chutar pro gol, que é o que o time do Palmeiras não fez hoje, né, inclusive a outra coisa que o time do Palmeiras não fez, marcar, marcar, gente, jogar contra o Palmeiras é muito fácil, o adversário sabe que o Palmeiras não marca saída de bola, que o Palmeiras não aperta na marcação, o Palmeiras marca a distância, é muito, muito fácil, a Cássia, a culpa era do Luxemburgo? Era também, gente, porque o Palmeiras tá mal treinado hoje, não é porque o, ah, mas é o Andrei, tá, assumiu o time do Palmeiras aí, era pra ter mudado alguma coisa, gente, em dois dias ele não ia fazer milagre, né, tudo bem que eu não teria entrado com o time que ele entrou hoje, mas sim, o time do Palmeiras vem sendo mal treinado, vem sendo mal substituído, que eram as cagadas que o Luxemburgo vinha fazendo, né, o Luxemburgo não conseguiu fazer time do Palmeiras jogar, espero que o Angel Ramirez não esteja assistindo, não tenha assistido essa partida, porque se ele assistiu essa partida, olha, gente, vamos esperar aí pro um não, porque ele vai, ele deve tá pensando lá na, né, o que que eu vou fazer, o que que eu vou, onde eu vou amarrar meu burro, né, na verdade, mas é, dizem que tá quase tudo certo, que ele tá mesmo pra assumir o Palmeiras aí, né, faltam apenas detalhes, o Anderson Barros vai até viajar pra, pra conversar com ele, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai ser o técnico salvador, não adianta só trazer o técnico, tem que mudar muita coisa ali dentro do Palmeiras, elenco principalmente, o Palmeiras não tem comando, ah, se eu pudesse, eu tiraria o Baliotto de lá amarrado, que também seria o essencial, acho que pro time do Palmeiras engrenar novamente, a gente precisava mudar tudo, novos ares, sabe, enfim, gente, foi isso, acho que eu não tenho mais o que falar, eu queria saber realmente a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, eu volto durante a semana com mais informações, eu tô bem desanimada, muito desanimada, não vejo nada de positivo, não vejo um fio de esperança, a não ser que esse técnico seja contratado, e que venha jogadores, jogadores, não, o problema do Palmeiras vai muito além de técnico, muita coisa precisa ser mudada ali, e aí a gente pode, assim, ter esperança de algo, acho que o Campeonato Brasileiro esse ano é difícil, o Palmeiras abriu muitos pontos aí, do líder, né, que não poderia acontecer, ah, mas a gente tem um jogo a menos, mas não interessa, gente, acho que são 10 pontos já, ou mais, do Atlético, o Inter que tá lá em cima, Flamengo, que hoje meteu 5 no Corinthians, né, um bem feito pro Corinthians também, mas, é complicado, gente, muita coisa precisa ser arrumada, deixa aqui a opinião de vocês, acho que eu não esqueci de falar nada, o Palmeiras foi isso aí, a gente se vê num próximo vídeo, num próximo pós-jogo, tô muito desanimada, até mais, se liguem aqui no canal, pras informações aí do Palmeiras durante a semana, tá bom? Até mais, torcedor, avante palestra! Tchau!